A gente queria te propor um desafio para fechar. Pensando nessa escalação do time que vem sendo usado nas Copas, fazer um bate-bola com você, vou falar o nome do jogador e você contar para a gente uma característica principal que definiria esse jogador. Pode ser? Pode. Então vamos começar pelo gol com o Santos. Segurança. Rodinei. Rodinei é um espírito, uma força impressionante. Avião, né? Muito. Que o Vidal brincou com ele falando que era o avião, toca no avião. Uma máquina, né? Mas ele tem muita força. Rapaz, meu Deus. Davi Luiz. Eu acho que a experiência. E o Léo Pereira? Léo Pereira é o redescobrimento de um grande jogador. Felipe Luiz. Felipe é uma junção de técnica, leitura, visão de jogo. Muito inteligente. É inteligência, eu acho que definiria. João Gomes. É a surpresa mais agradável do Campeonato Brasileiro. Talvez uma das mais. Tiago Maia. Tiago Maia, ressurgimento de um jogador que é guerreiro. Everton Ribeiro. Definiu o Everton com uma palavra? Aqui chamam ele de mágicos, não sempre é. Mas basicamente é isso. O Everton encontra soluções em espaços que poucos no Brasil vivem fazê-los. Não só soluções, mas ele encontra a precisão em tudo que faz. É interessante. E Giorgian Rascaeta? E Giorgian Rascaeta? Falar o que dele? Surpreendente. Gaby? Gabriel, letal. E Pedro? O Pedro, ele simplifica tudo o que ele faz. É impressionante. Eu nunca vi... Ele me lembra em muitos momentos o Evair, que eu tive a oportunidade de vê-lo iniciando no Guarani e depois jogando ao seu lado no Palmeiras. Mas é interessante a facilidade que ele tem de estar no lugar certo, na hora certa e fazer com que a bola chegue ao gol de uma maneira muito simples. Posso colocar mais três nomes aí? Pode. Tem que definir rápido, hein? Não enrola não. Nação rubro-negra. É impressionante. Não existe. Só quem tem estado no Maracanã para presenciar e entender o que é. Você não tem como mensurar e nem como narrar o que é a força dessa torcida. Dorival Júnior? Não, o cara é tranquilo. Família Silvestre? Eu acho que merece todo o meu respeito. E tentamos fazer o melhor por todo mundo. Dorival, obrigada por nos receber aqui, por esse tempo de conversa. Obrigado. Vamos ver se no fim do ano a gente volta com ele com o cabelo pintado de preto e vermelho. Quem sabe, né? O Flamengo está aí na briga pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Foi muito bom a gente ter esses minutos com você aqui. Eu queria agradecer a recepção aqui no Flamengo, dentro da cirurgia de imprensa. Montei muita gente por aqui, né? Porque tem vários jogadores que passaram pelo Santos aqui. Fabinho também está aí, né? Queria agradecer demais aí. E, ó, os outros clubes do Brasil, vocês podem se preparar, viu? Porque o negócio que foi feito aqui vai lascar vocês tudo aí, viu? Help minha, help you, me ajuda a te acudar, viu? Vambora, Monique. Tchau.